Eu costumo falar que segurança está em primeiro, segundo e terceiro lugar. Além de formar pilotos, a gente está muito preocupado que todo esse processo aconteça da maneira mais saudável possível. Então, uma criança de 8, 10 anos pode sim andar com a gente, com a Honda CG 160 Titan. A gente toma todos os cuidados, a gente acompanha na pista, a gente tem um trabalho muito dedicado nessa parte e eu falo, como tutor da categoria, que eu cuido de cada criança como se fosse o meu filho. Falando um pouco de equipamentos de proteção, a criança utiliza bota, macacão de couro, igual todos os pilotos da motocicidade utilizam, protetor de coluna, luva, capacete. A categoria também fornece os macacões para quem faz a inscrição anual e vai participar de toda a temporada. Eu sou o fundador da 2MT Motorsports, os macacões 2MT, como muita gente já conhece no motociclismo nacional e lá fora também, pois já estamos em todos os continentes desse mundão. Mas, hoje eu quero falar para vocês o seguinte, nós da 2MT Motorsports estamos muito orgulhosos e muito honrados em entrar definitivamente no calendário da Honda Junior Cup como um macacão oficial. Isso mesmo, em 2021 nós seremos os macacões oficiais dessa categoria tão legal que é a categoria de formação de novos talentos para o motociclismo esportivo. Nós colocamos nos macacões da Junior Cup toda a tecnologia, toda a segurança que todos os nossos pilotos vêm usando nesses quase 10 anos de história. Então, rapaziada, espero que seja um ano de conquistas, um ano de vitórias para todos esses novos pilotos, esses pilotinhos que tenho certeza que vão dar muita alegria para nós. É a Honda acreditando na formação de jovens talentos para o motociclismo brasileiro. No começo, eu não gostava muito do capacete, eu não gostava muito da sensação, porque meu, eu ficava muito gostei, mas eu não gostava, tipo, eu não gostava de tirar foto, eu não gostava de ficar vendo, porque eu achava que era uma sensação péssima, para falar bem a verdade com vocês, mas logo de cara, óbvio, eu vi como isso era importante, como era essencial, como é essencial você ter ele feito para você, para o seu tamanho, ideal para você. Ontem, o Ourinho me encontrou, veio conversar comigo, né? Feliz da vida, veio me dar um abraço, e ele disse assim para mim, amanhã se eu for para o pódio, você vai falar o meu nome? Amigo, não vou falar seu nome só no pódio não, já vou falar teu nome na corrida. Oi, eu me chamo Ourinho, sou piloto da Honda Junior Campo. Hoje eu vim falar aqui sobre os equipamentos de segurança, o capacete, a loba, o macacão e a banda. Eu me sinto muito seguro mexendo nesses equipamentos. O meu equipamento favorito é o macacão, porque quando eu visto ele, me sinto muito seguro e eu fico pronto para acelerar. Estar no macacão, meu, é um negócio que te dá uma segurança, uma força muito maior, você se sente famoso super-herói dentro das pistas, é algo incrível. Com a Junior Campo eu consegui mostrar bons resultados e com isso eu consegui chegar no Mundial. E hoje, esse ano, eu vou correr na categoria Copa Honda CBR 650M. E covid volante lá, vamos! Tchau, tchau.